Música Alguém na estrada disse a Jesus Eu te seguirei onde quer que fores Jesus respondeu As raposas tem tocas E os pássaros tem ninhos Mas o filho do homem Não tem onde reclinar a cabeça Como viver esse evangelho No dia de hoje Aquela pessoa se apresentou Certamente entusiasmada Com o desejo de seguir Jesus E ficou sabendo Que seguir Deus não é fácil Pois precisa viver como Ele Livre, despojado Ter um coração peregrino Que vai ao encontro de todos E promove o bem sempre Para seguir Deus Precisa ir além daqueles Que constroem tocas para si mesmos Para se proteger E se esconder do próximo Música 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 Legenda Adriana Zanotto